Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Cônjuge do Pernambuco e do Noivo. Muitas pessoas me procuraram me perguntando quais as opiniões que eu tive a respeito dessa cena declarável em que uma turba, agora nesse final de semana, nesse domingo que passou, uma turba invade a sede dos três poderes da República, o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto e depredam, destrói, viribendiam não somente o patrimônio público, como também o patrimônio histórico incalculável que foi perdido nessa invasão. Isso me fez recordar do meu saudoso amigo Luiz Fernando Weiss, isso nos últimos dias, nos últimos meses da vida dele, em que ele me dizia algo que acabou parecendo profético, e isso quando o Bolsonaro começou a ascender como possível presidenciável candidato a presidente da República em 2016. Ele me dizia o seguinte, O Bolsonaro é uma incógnita, o Bolsonaro é um mistério, e ele tem muitos pontos a nos esclarecer, porque as pessoas que estavam ao seu redor não faziam as perguntas apropriadas para que ele se revelasse. Evidentemente que esse grife é meu, mas foi mais ou menos o que o falecido Luiz Fernando Weiss, meu grande amigo, militante e conservador, me falava quando percebeu a ascensão do que hoje poderiam chamar de bolsonarismo. E o Luiz Fernando Weiss, de fato, não ia com a cara do Bolsonaro, detestava o Bolsonaro. O bolsonarismo se revela como um movimento perverso, um movimento de um voluntarismo extremo, e que me parece que é levar o país à convulsão social, e se for o caso, até mesmo à guerra civil. Nós podemos concluir dessas pessoas que se dizem patriotas e conservadoras, e isso também o bolsonarismo introduziu, é que são patriotas que querem destruir o país, e conservadores que destroem a nossa história. Porque muitos bolsonaristas se locupletaram, se rejubilaram pelo vandalismo inédito que inauguraram nesse país. Olha que nem a esquerda, com todo o seu histórico de vandalização do patrimônio público chegou a esse nível de superação. E muitos bolsonaristas fizeram um jogo duplo, ora, acusando os infiltrados, porque, segundo a lógica de certas pessoas, os bolsonaristas são sacrossantos, são pessoas pacíficas. Aquelas pessoas que estavam nas portas dos quartéis são pessoas hordeiras e pacíficas, seriam capazes de depredar o patrimônio público. E logo, quem depredou o patrimônio público em Brasília foram os petistas infiltrados. Ou seja, essas pessoas fazem atos de vandalismo e não assumem a responsabilidade de seus atos. Mas, num outro momento, relativizam o que fizeram e começam a criar mais agitação, mais comoção social. Evidentemente que esse discurso é um tanto mentiroso. Por quê? Vejam as razões pelas quais essas pessoas estão na porta dos quartéis. Essas pessoas querem violência. Essas pessoas querem que o Exército haja para implantar uma ditadura no país. E uma ditadura em favor do Bolsonaro não é ser contra o comunismo. O comunismo serve tão somente de um pretexto. Porque existe por trás desse inimigo que eles mesmos transformam como espantalho um projeto de poder demoníaco que se retroalimenta da mentira, da manipulação de consciências, do fanatismo e do espírito de seita. E isso sem prejuízo dos estelionatários e vigaristas que participam desse movimento. Eu posso testemunhar o fato de que essa situação me causa um profundo constrangimento como uma profunda consternação. Porque, lamentavelmente, eu tenho pessoas que são minhas amigas que estão envolvidas nesse tipo de catarse e de loucura coletiva. Inclusive, eu acompanhei alguns amigos que espalhavam fake news, principalmente o WhatsApp, e eu simplesmente desativei o WhatsApp porque eu não tenho... eu não gosto do WhatsApp. Mas eu tive que ligar o WhatsApp porque eu tinha que resolver alguns problemas de natureza burocrática, enfim, comercial. E, no entanto, eu me deparei com certos amigos que espalhavam fake news, que insuflavam a revolta, que insuflavam a hostilidade. E eu cheguei com a seguinte pergunta para esse meu colega. Onde é que você quer chegar? Você quer mesmo uma guerra civil? Você quer mesmo uma ditadura? Você quer mesmo uma revolução? Porque, ainda que possamos alegar certos abusos do Supremo Tribunal Federal, ou então possamos até nos chocar com o fato de que o PT voltou ao poder, no entanto, quem é bolsonarista não tem moral para questionar o STF da atualidade, como não tem moral para questionar o PT? Justamente porque qualquer pessoa bem informada que está fora do celular sabe que o PT só se promoveu e só voltou à crista da onda justamente porque o Bolsonaro e seus acercas foram cúmplices dessa reviravolta que o PT fez. A começar pelo fato do próprio Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro se preocupou mais em salvar a pele dele e da família dele do que do país. Ele foi responsável ou corresponsável pela destruição da Lava Jato, da Operação Lava Jato. Ele nunca objetou o fato do Lula ter se tornado elegível e boicotou politicamente quaisquer medidas que pudessem conter os abusos do Supremo Tribunal Federal. E agora quando o próprio bolsonarismo recusa os meios democráticos para se opor a seus inimigos políticos na prática eles estão realmente recusando a todos os mecanismos democráticos possíveis para a resolução de problemas de abuso de poder. Porque ainda que possamos questionar alguns aspectos do Supremo Tribunal Federal ainda que possamos achar abusivos certos elementos ou certas ações que o Supremo hoje faz no entanto esses expedientes democráticos que poderiam ser articulados no âmbito político no âmbito parlamentar eles foram simplesmente recusados. E agora que o Bolsonaro perdeu as eleições ele insiste em se recusar a isso. Ou seja ele já recusou os mecanismos democráticos para resolver os problemas. Ele quer simplesmente levar o país à convulsão social. Ele quer levar o país se possível até uma guerra civil. Criando uma situação de embaraço e de boicote ao governo nulo. E o que é mais trágico é que o Bolsonaro ao renunciar à articulação democrática digamos ele tem uma bancada dentro do Congresso Nacional ele tem capacidade de mobilização de pessoas ao invés de articular no sentido da defesa da democracia na prática percebemos que o bolsonarismo está se tornando ou sempre foi um projeto pessoal de poder de um maluco só que de um maluco e que não é capaz de aguentar um tranco daquilo que ele causa ele causa turbulência ele causa desastre e depois foge e fica se retroalimentando manipulando os pobres coitados o mais bizarro dessa vandalização da sede dos três poderes é que essa manipulação ideológica massiva que nós vemos na internet através da fabricação de fake news levando pessoas a alucinação a loucura é que pessoas de bem estão cometendo crimes existe um espírito de seita em torno disso existem evidentemente aquelas pessoas que são mal intencionadas os estelionatários as pessoas que querem ganhar dinheiro querem ganhar views etc mas existe essa raia amiguda esse tiozão e tiazona do zap que está se tornando uma personalidade criminosa que acha que os fins justificam os meios que recusa todos os mecanismos da própria democracia e o que é mais bizarro como eles simplesmente romperam com qualquer mecanismo de articulação democrática então eles simplesmente passaram de mão beijada todos os meios discursivos de paladinos da democracia para o PT poderíamos dizer fazendo uma comparação ainda que inexata que essa invasão do congresso do STF foi uma espécie de incêndio do Reichstag como aconteceu na Alemanha em fevereiro de 1933 o Hitler estava fortalecendo os mecanismos do seu regime ditatorial e quando o comunista holandês tocou fogo no parlamento alemão aquilo ali deu o pretexto necessário para que o regime nazista endurecesse e simplesmente acabasse com todos os direitos individuais da maneira mais brutal possível evidentemente que eu não estou comparando a atualidade com o regime nazista e eu mesmo não acredito que nós estamos numa ditadura não acredito nisso nós estamos numa situação de um país democrático mas com uma crise política uma crise política por inúmeras situações inúmeros fatores de abuso de poder e etc e de ambos os lados por um lado nós temos claro uma situação anômala do STF que extrapolou suas prerrogativas junto com o partido político que é o caso do PT mas por outro lado nós temos um outro lado que nega qualquer possibilidade de resolução democrática dos conflitos e que elevou o país a comissão social se por um lado uma certa direita bolsonarista já recusou a possibilidade de resolver as questões pelos métodos institucionais nada impede que o outro lado ainda que se utilizando de métodos institucionais possa também ser arbitrário e é essa questão que nós observamos que os bolsonaristas deram de mão beijada todo o discurso político favorável à esquerda quem é que vai questionar agora as ações do ministro Alexandre de Moraes sabendo que essas pessoas extrapolaram os limites da aceitabilidade no campo político os limites da razoabilidade achando que tudo se resolve pela violência pelo voluntarismo e isso numa paranoia coletiva de mentiras de desinformação induzidos ao erro induzidos ao engano e aqui cada vez mais a situação se radicaliza a crise se radicaliza porque os bolsonaristas pelo menos a alta cúpula do bolsonarismo sabe que eles apostaram muito alto e eles vão querer ir até o fim o problema é que vai dar toda a munição necessária para que o outro lado também se radicalize vai ser muito ruim para nós cidadãos comuns se os dois lados quiserem renunciar a quaisquer mecanismos dentro do âmbito da legalidade e da democracia e olha que essa situação já chegou com certas ações do supremo com certas ações de algumas classes políticas e etc e o outro lado já quer realmente a violência e as vias de fato porque quem vai no quartel pedindo intervenção militar está querendo levar ao país a violência e a guerra civil então eu não acredito nessa história de que houve infiltrados que destruíram os prédios dos três poderes isso é conversa mole esse pessoal está fanatizado há mais de dois meses por um bombardeio sistemático de mentiras por um bombardeio sistemático de expectativas frustradas achando que o Brasil vai vir a comunista como se fosse fácil assim implantar uma ditadura do lado atropelando o exército as polícias e etc ou então atropelando o congresso nacional enfim mesmo o STF com todos os problemas com todo o tráfico de influência com toda a influência que o PT tem sobre este organismo institucional mas o STF tem uma certa dose de independência não pense que eles são apenas meros capazes não é bem assim a coisa ali é muito tensa existem interesses políticos em comum e existem coisas que não são comuns a questão da democracia brasileira e da sua crise é muito mais complexa do que esses esqueminhas mentais que servem para mobilizar tiozões mas que na prática levam a loucuras coletivas como a destruição do patrimônio público e o mais assim absurdo dessa loucura coletiva eu falo por experiência própria de amigos meus você mostra os fatos com a pessoa você mostra outras fontes e a pessoa se fechou no mundo dela tem uma vez que eu dei um esporro no amigo meu você está expandindo notícia falsa cara é evidentemente falsa essa notícia ah não não sei o que você acredita na versão da mídia você acredita na versão disso daquilo veja esse pessoal é relativista esse pessoal se julga conservador porque conservadorismo patrotismo esse tipo de chargão se tornou mero chavão não quer dizer absolutamente nada porque não se coaduna com a realidade dessas pessoas essas pessoas já perderam a noção da realidade o bolsonarismo se tornou uma confrante de loucos e está comprometendo a reputação da direita porque a direita conseguiu canalizar para si próprio a pecha de golpista antidemocrática enquanto o PT agora se torna o paladino da democracia e muita gente está apoiando o PT por causa disso todo aquele discurso que o PT fez nas eleições de 2022 de que eles são a democracia contra a ditadura que eles são sei lá o amor contra o ódio e assim sucessivamente vocês estão dando de mão beijada a legitimidade do discurso deles vocês bolsonaristas e é claro mas o bolsonarista é fanático mostre os fatos para essa pessoa e essa pessoa fecha os olhos o bolsonarista fanático médio precisa racionalizar a situação dentro do mundo imaginário que ele já criou através da desinformação da mentira da fake news etc eu poderia ir mais além nessa questão da loucura essas pessoas não medem a consequência dos seus próprios atos e nós vemos aqui uma distorção cognitiva e moral até vi o exemplo de uma tia Zona que foi presa numa das repartições que foram destruídas não sei se foi no congresso não sei se foi no STF e ela achava a coisa mais absurda do mundo ter sido presa pelo exército e pela polícia militar porque ela achava que o exército e a polícia deveriam apoiar o vandalismo na qual ela participou e agora nós vemos umas tia Zonas que estão presas quase mil pessoas presas choramingando os supostos maus tratos que elas estão sofrendo e se minhas filhas pera lá minhas senhoras vocês quebraram o patrimônio público vocês quebraram o patrimônio histórico vocês participaram disso uma hora vocês ficam numa arrogância típico de uma seita do Jim Jones porque parece que é uma seita do Jim Jones de achar que vocês podem fazer tudo e por outro lado vocês repreendem justamente aqueles organismos e aquelas instituições que cumpriam a lei como no caso a polícia e o exército vocês queriam o que? que o exército apoiasse o vandalismo de vocês? uma hora o vandalismo é culpa do PT outra hora vocês mesmos justificam esse vandalismo e fica nesse jogo nesse círculo vicioso sem fim é um círculo de mentiras e loucuras sem fim e o Bolsonaro também faz esse jogo duplo por um lado ele diz que não apoia mas por outro lado estimula atiça e faz esse jogo duplo para desestabilizar a democracia porque se alguém quiser resolver o problema da democracia resolve pelos métodos institucionais eles existem não pelos métodos violentos pelos quais vocês estão aprovando esse pessoal não sabe o que é uma guerra civil esse pessoal não sabe o que é um regime autoritário autoritarismo eles querem para os outros não para eles próprios quando a polícia vai prendê-los eles são os primeiros choramingões antes eles são contra os direitos humanos eles mandem coisa de vagabundo de bandido aí quando eles são presos eles estão violando nossos direitos humanos isso é coisa de esquizofrênico eu tenho certeza que quem está me ouvindo agora deve ter um parente deve ter um amigo deve ter um pai uma mãe que está enlouquecido que vai ter que ir para o psiquiatra mesmo vai ter que realmente ter anos sabe de sessão de terapia porque estão malucos mas o grande perigo e a grande lição que podemos aprender dessa situação que nós estamos vivendo é que primeiro existe um projeto de poder perigoso que é o projeto petista que eles têm um projeto autoritário de poder embora eles estejam um tanto acuados porque existe uma rejeição profunda ao petista o que não impede de eles aproveitarem certas circunstâncias para alargarem a estratosfera um certo tipo de poder repressivo ainda que sob a aparência de legalidade mas por outro lado nós temos também a renúncia da direita pelos mecanismos da democracia na medida que mesmo eles elegendo uma bancada aparentemente direita mesmo assim eles querem destruir tudo e quando esses dois grupos começaram a perder a noção de que a democracia já não é mais um caminho viável aí meus amigos é salve-se quem puder nós estamos em vias de um regime autoritário então um grande abraço então um grande abraço